E restaura, farei que te devolvam o que foi injustamente tirado de ti, pois me buscaste com sinceridade e humildade. Vi como teu coração sofre e como por vezes pensaste que tua vida estava acabada, mas muito em breve verás claramente o quanto te amo. Teu futuro sempre esteve sob meu controle e eu tenho o poder de mudar todas as adversidades que enfrentaste. Houve momentos em que te sentiste desamparado, perdendo a vontade de viver, mas estou transformando tudo. Aproximei-me de ti com este imenso amor, desejando abençoar-te grandemente. Transformarei o que foi planejado contra ti em força para te levantar e prosperar. Se corajoso e sonha grande. Atreve-te a pensar em projetos grandiosos. Lembra-te, de mãos dadas comigo, alcançarás lugares inimagináveis. Se acreditas de todo o coração que minha presença habita em ti, começa a pensar como eu penso. Não existem limites para o meu poder. Deixa de lado pensamentos de derrota. Não permitas que o desânimo e o fracasso ocupem tua mente. Não permitas que pessoas negativas te desviem do teu caminho. Recuperarás tudo o que foi perdido, mas valoriza o meu amor e os planos que tenho para ti. Se eu te digo algo, acredita como verdade. Se está na minha palavra, respeita e obedece. Não rejeites o meu conselho. Não te concentres apenas no lado negativo das situações. Vem falar comigo todas as manhãs. Encontra um momento durante o dia e conversemos antes de dormir. Dobra os joelhos e partilha comigo as tuas lutas. Vou te encher de força sobrenatural e testemunharás milagres que transformarão a tua vida. Verás que sou um Deus e Pai fiel. Mas lembra-te, desejo o teu coração e tua lealdade. Que as palavras da tua boca sejam sempre para abençoar e edificar. Não poderia ser mais claro. Eu te amo e isso jamais mudará. Agora, diz-me que também me amas. Tranquiliza teu coração. Acalma-te e não te preocupes mais com as coisas que hoje entregaste a mim com fé. Crê no meu amor. Aceita a minha paz. Recebe o meu consolo e perdoa. Eu estou no controle e te ajudando. Não permitirei que sejas derrotado nem humilhado. Ninguém poderá ferir-te ou envergonhar-te. Levanta a tua fronte. Se crês na minha palavra, caminha com passos firmes e sem medo dos que te atacam. Recebe com fé o que estou te dizendo. Enche-te de força e não serás derrubado. Sei que às vezes te sentes fraco. Mas não tens mais que te preocupar. Mesmo diante de inimigos imponentes. Com tua fé no meu poder, vencerás gigantes e todos que se opuserem a ti. Os dias vindouros serão repletos de felicidade. Resiste e persevera nas provações. E se parece que as coisas não saem como desejas, é porque estão ocorrendo segundo a minha vontade. Alegra-te ao enfrentar conflitos. Sorri e mantém tua paz diante de numerosos inimigos. Não temas nada, pois quando as adversidades crescem, tua bênção se amplia e minha graça é abundantemente derramada sobre ti. Tu és especial. Acreditaste. Decidiste persistir. Empenhaste-te em perseverar. Rejeitaste o medo. E mesmo diante das tribulações, resististe com tua fé maravilhosa. Por isso hoje, multiplico as tuas bênçãos. Vou abrir as portas do céu para ti e tua paz e força serão ainda maiores. Estou derramando sobre ti o dom da sabedoria, enchendo-te de esperança para que continues apegando-te à vida. Não pares por nada. Segue caminhando até alcançares o teu objetivo. Sentirás uma alegria sobrenatural ao veres minhas promessas cumpridas em ti. Escuta o som da minha voz e recebe estas palavras no teu coração. Agora és livre de toda desesperação. Não há lugar em tua alma para a ansiedade. Vieste a mim cansado e estou a derramar sobre a tua cabeça este óleo sagrado que te envolve com a minha paz. Ordeno-te a ser valente, não desfaleças, não temas, pois asseguro-te que as tuas orações estão a dar frutos. Em breve, essa adversidade que tanto tempo enfrentaste acabará. Se paras agora, estarás a viver um engano, pensando que foste abandonado no pior momento da tua vida. Confia em mim. Estou a te apoiar nesta batalha. Mesmo que hoje te encontres exausto e pensando em desistir, é justamente agora que não deves parar. Os muros que te impedem vão em breve cair. Se paras e não perseveras, se te submetes ao fracasso, jamais gozarás de todas as bênçãos que estão ocultas atrás de cada contrariedade. Continue lutando, tem fé, persiste, caminha para a frente sem parar. Falo-te estas palavras porque te amo e não quero que menosprezes o futuro glorioso que te espera. Coisas maravilhosas, bênçãos novas virão e serás o primeiro na tua família a alcançar este nível espiritual santo e sobrenatural. Muitos leem a minha palavra e sabem que posso realizar grandes milagres, mas no fundo do coração encontram desculpas para não crer. Às vezes não se sentem dignos ou pensam que não desejo mostrar o meu poder divino. Juntam-se a amigos negativos que semeiam dúvidas e vivem uma vida sem propósito, afastando-se da graça que os pode transformar. Tu não és como eles, mudaste muito a tua maneira de pensar, mas também és humano e mais cedo ou mais tarde ias cansar. Sei disso muito bem e por isso venho reanimar a tua fé. Sei que sentes as minhas palavras no teu coração e nelas acreditarás. Vais obedecer ao meu mandamento e levantar-te. Não te darás por vencido agora que estás prestes a vencer. Venho também porque sou o único que tem o pão da vida que te sacia para sempre, a fonte de água viva que acalma a tua sede. Ninguém mais neste universo pode aliviar as tuas cargas e ajudar-te a descansar. Muitos intercedem por ti e eu ouço os seus rogos, mas sou eu quem te dá esta herança espiritual, destinada a ti desde o início dos tempos. Eu sou quem te abençoa e mais ninguém. Portanto, não lutes com as tuas próprias forças para alcançar coisas materiais. Não te angusties quando as tuas finanças vacilarem. Não coloques tua confiança total em empregos instáveis ou em bens que se desgastam e queimam. Reconhece no teu coração que sou e sempre serei teu pastor, teu provedor. Por favor, faz isso. Vem ouvir minha mensagem toda manhã. Depois fecha teus olhos com uma atitude genuína e agradece pela tua vida, tua família, teu presente e futuro. Agradece, pois assim como eu triunfei, tu também triunfarás sobre as aflições deste mundo. Estás recebendo das minhas mãos presentes maravilhosos. Meu amor, minha compreensão, minha amizade, minha alegria, meu santo espírito, minha sabedoria, minha proteção. Levanta-te cedo e que teus lábios se encham de louvores inspirados pela tua lealdade. Eu nunca te abandonarei e também não quero que te apartes de mim, jamais. Confia plenamente, meus braços estão sempre abertos para ti. Escuto atentamente teu clamor e tua oração. Compartilha com outros a esperança que hoje recebes e distribui aos necessitados as bênçãos que em breve receberás. Guarda com carinho estes maravilhosos dons. Não te juntes com os mal intencionados. Não andes pelos caminhos dos pecadores. Não te sentes entre os zombadores. Não te associes com os que só tramam o mal, que armam ciladas aos inocentes, que roubam os desprotegidos e zombam dos humildes. Não caias nas armadilhas que o inimigo preparou para os distraídos. Mantém teu olhar firme no propósito poderoso pelo qual foste escolhido. Hoje retirei todo o desânimo e cansaço da tua vida e agora mesmo sentes uma força sobrenatural transbordar o teu coração. Não te darás por vencido e continuarás a lutar. Nada nem ninguém pode deter os teus passos. Não te falharei, te fortalecerei a cada dia. Persiste, persevera. Meu amor e minhas bênçãos te aguardam. Foi a minha vontade que viesces a este mundo e ao meu desejo que sejas feliz. Tornar-te, ei, inquebrável como um diamante, imóvel como a rocha. És tão valioso para mim que não permitirei que pereças nesta terra de solidão. Desejo que tenhas vida e vida em abundância de fé, paz e prosperidade sagrada, sem dívidas nem tristezas, repleto de coragem e força. Não nasceste por acaso. Eu determinei o dia e a hora do teu nascimento. Todas as tuas lutas e provações estão no meu plano. Foste preparado para este tempo de bênção e prosperidade. A miséria emocional acaba agora. A pobreza espiritual desaparece. Hoje tens vida, felicidade eterna e a coragem que te estou concedendo como herança. Tornar-te, ei, forte para resistir aos ataques. E quando as pessoas sentirem o meu poder em ti, os inimigos recuarão. Os zombadores já não se aproximarão de ti. Entrega-me teus medos, tuas fraquezas. Esses pensamentos que há tanto tempo consomem a tua alegria e causam ansiedade. Dá-os a mim agora mesmo. Eu te darei a paz que precisas. Infundirei em teu coração firmeza e estabilidade. Estou te fortalecendo agora, pois quero que estejas pronto para as bênçãos que estão a caminho. Quando enfrentares obstáculos, se valente. Não temas, pois eu tenho oportunidades poderosas escondidas por trás desses problemas para ti. Precisas da minha palavra todos os dias. Nunca deixes que o orgulho te domine a ponto de pensar que podes me descartar e te afastar de mim. Tudo o que tens hoje é fruto da minha bênção. Reconhece isso com todo o teu coração. Olha para trás por um instante e percebe que não foste quebrantado pelo sofrimento. As dores que viveste prepararam-te para este momento glorioso. Vêm aí dias de bênçãos tão imensas que nem podes imaginar agora. Eu tenho o poder de libertar todas as amarras na tua família. Tenho o carinho que vocês tanto precisam. Quero curar as vossas feridas. O inimigo teme-vos, pois ele sabe que vos escolhi para ser uma bênção neste mundo. Mas tu não temas. Se estiverdes unidos a mim, imersos no meu Espírito Santo, alimentando-se da minha palavra, lendo, memorizando e desfrutando deste ensinamento sagrado, ninguém poderá fazer-vos mal. Eu te amo tanto que entreguei minha vida numa tarde sombria de tormento e dor para pagar todas as dívidas do teu pecado. Mas aqui e agora és perdoado. Tiveste a coragem de vir até mim, admitir teus erros e perguntar o que espero de ti. Eu te recebo de braços abertos. Nunca te desprezarei por causa das tuas falhas. Jamais te rejeitarei. O mundo tenta enganar-te, dizendo que precisas ser perfeito para merecer o meu perdão. Mas eu ofereço gratuitamente o meu amor a todos que creem em mim, proporcionando salvação e vida eterna. Os malvados querem que vivas atado à culpa, mas o meu amor é incondicional. Conheço quem és, as tuas fraquezas. Dá-me o teu coração. Segue os meus caminhos. Dá-me a oportunidade de encher o teu peito com este santo carinho. Quero que estejas plenamente convencido de que te amo e que sintas a verdadeira felicidade, afastando para sempre a tristeza que te adoece. Isso é possível. Crê nisso. Tua vida pode mudar hoje mesmo, se abandonares os pretextos e os pensamentos negativos e te aproximares de mim em privado. Fecha as portas do teu quarto. Dobra teus joelhos com sinceridade. Entrega-me toda a tua dor, frustrações, os obstáculos que enfrentas, os sonhos não realizados, os remorsos que te aprisionam, as ofensas que não consegues perdoar. Abre os teus olhos e ouvidos. Escuta a minha voz e sente a paciência com que insisto. Escuta-me. Não endureças o teu coração. Já caminhaste tanto tempo por este deserto que transformou os teus desejos em cinzas. Tem sede desta água viva. É hora de fazer uma pausa no teu caminho e tomar a decisão. Segue-me. Eu não te falharei. Entrega-me a tua vida. Eu te darei uma nova e eterna alegria que não será apagada pelas tempestades do mundo. Poderás levantar-te e caminhar com a tua cabeça erguida. Quando te vires cercado pelas chamas, não sentirás o calor. E ao cruzar rios agitados, não serás arrastado pelas suas correntes. Basta de sofrimento. Hoje, neste exato momento, abraça o meu amor. Escuta com todo o teu coração. Eu te amo profundamente. Tu és precioso aos meus olhos. Mesmo que te afastes, meu amor por ti persiste. Vou te procurar onde estiveres e do mais fundo abismo te levantarei. Sente o calor do meu amor incondicional. Não há palavras no universo inteiro capazes de descrever esta paixão sagrada e eterna, tão pura e doce, que nutro por ti. Jamais te abandonarei, pois meu amor por ti é imenso. Nunca te deixarei, pois és essencial para mim. Jamais romperei meu eterno compromisso de te proteger. Todos os dias te espero ansiosamente. Na minha presença encontrarás a força e o conforto necessários para superar qualquer obstáculo, por maior que seja. Darei a ti a agilidade para ascenderes espiritualmente, fortalecendo teu espírito a cada passo. Entende isto. O recado que te dou hoje é especial. Não compares o meu amor com qualquer outro, nem questiones o teu valor por causa dos desafios que enfrentas. Não ignores as minhas palavras, mesmo em meio aos fracassos. Não subestimes a minha bênção, nem rejeites o meu perdão. Eu sou imutável. O meu amor por ti é constante. Ainda que sejas desprezado por outros, rejeitado ou traído por aqueles que deveriam te amar, não me confundas com eles. Bons e maus compartilham o mesmo céu e enfrentam um mundo cheio de aflições. Aqueles que me servem e me amam com devoção também enfrentaram adversidades, como fome, golpes, traições e desprezo. Todos os dias as dúvidas te cercam, te seguem pelas ruas, escondem-se nas esquinas lançando lama e mentiras. O inimigo deseja que te rendas, que percas a esperança na vida, que duvides do meu amor e proteção. Ele sussurra mentiras ao teu ouvido, dizendo que os planos não se concretizaram como esperavas, que enfrentaste problemas inesperados. Sofreste abandono e rejeição, até da tua própria família. Ninguém cuidou de ti, ninguém te procurou, apenas estenderam a mão em busca de ajuda. Hoje falo diretamente ao teu coração, pois purifiquei tua alma e estou transformando a tua vida. Espero de ti uma fé sincera e inabalável, um compromisso firme de seguir-me sem olhar para trás. Aceita esta verdade com todo o teu coração. Minhas palavras te farão sábio. Lembra-te, és humano e nesta terra, se lutares apenas com tua força, encontrarás o fracasso. Mas não temas, pois eu estarei sempre contigo, nunca te abandonarei. Sentes a dor do pecado, porque respeitas minha santidade. Nunca zombaste do meu sacrifício. Vejo cada esforço e compromisso teu, e mesmo em tuas imperfeições, continuo a te amar e fortalecer. E escuta bem, nunca, jamais te falharei. Estabeleci um pacto contigo, gravado nas estrelas. Dou-te a salvação. Tornas-te herdeiro de bênçãos repletas de poder, paz, paciência e amor. Vou abrir teus olhos para que vejas além das adversidades e me louves com gratidão. Quando perceberes o quão grandioso e maravilhoso é o futuro que te espera, tua felicidade transbordará aqui e agora. Hoje és inundado por uma força inabalável, uma fé imensurável. Acendo em teu coração a chama da vida, iluminando teu caminho e motivando-te a lutar sem desistir, a servir e abençoar quem te rodeia. Deixa-me guiar cada passo teu, oferecendo-te sabedoria. Confiar em mim é saber que nunca estarás sozinho. Estarei sempre ao teu lado, segurando tua mão, erguendo-te nos momentos de fraqueza. Sou teu Deus Todo-Poderoso e hoje ordeno que até os mares e tempestades te obedeçam. Concedo-te autoridade sobre serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada, te ferirá. Assistirás estupefato enquanto teus inimigos caem derrotados e envergonhados à tua volta. Por favor, não penses que és insignificante. Recusa-te a desvalorizar-te e negar a ti mesmo esta magnífica bênção. Proclamas amor e fé em mim? Então, demonstra-os. Recebe estas palavras com o coração aberto e acredita nelas com toda a tua alma. Encara teus desafios e prepara-te para triunfar. Neste exato dia, envolvo-te com meu amor infindável. Preencho-te com meu poder celestial. Renovo nosso pacto eterno. Estarei sempre ao teu lado. Amo-te infinitamente e jamais te abandonarei. Coragem, declara estas palavras poderosas. Eu acredito. Tornar-te-ei tão forte que nenhuma dor te atingirá. Tão grandioso que ninguém te alcançará. E com um coração tão humilde e sábio que serás um exemplo a ser seguido. Hoje trago-te consolo e alento para o teu ânimo abalado. Em qualquer momento, fala comigo com tua fé destemida e te revelarei minha presença constante em tuas emoções e sentimentos. Com o fogo do meu amor, queimarei as memórias dolorosas que te assombram, libertando-te das correntes dos erros passados que atormentam teus pensamentos. Se você acredita que esta mensagem pode abençoar outras pessoas, peço que deixe seu like. Sua contribuição é fundamental para alcançarmos mais pessoas que, assim como você, também precisam ouvir e ser abençoadas. Ao deixar seu like agora, você estará fazendo a diferença e será profundamente abençoado por isso. Estou colocando em suas mãos grandes bênçãos e promessas poderosas. Estou abençoando suas finanças e farei você prosperar de tal forma que será livre de todas as suas dívidas. Levantarei você e abençoarei tanto que os invejosos olharão para você e nem o reconhecerão. Tenho na minha palavra conselhos valiosos para que a sua sabedoria cresça e sua inteligência se expanda. Para que, de agora em diante, você tome decisões sábias e não caia nas armadilhas que o inimigo esconde em seu caminho. Lembre-se sempre que também sou seu amigo. Meu maior desejo é que você confie mais em mim do que em qualquer outra pessoa no universo. Encho você de muita força e abro seus olhos para que você possa ver a traição daqueles que conspiram contra você pelas suas costas. Nenhum malfeitor que tenta lhe ferir conseguirá tocá-lo, pois em minhas mãos você está seguro. Meus anjos te cercam. Protejo você de todo o mal. Destruo os planos dos malvados e de todos aqueles que tentam te derrubar. Vi seus inimigos tão furiosos. Seus planos estão sendo destruídos cada vez que eles vêm atacá-lo. Não tenha medo deles, pois os derrubarei um por um. Continue sua vida com tranquilidade, na certeza de que estou com você. Não temerá porque eu te protejo e te cuido. Seus filhos estão seguros em minhas mãos e todos os planos do inimigo para atacá-los já foram derrotados. Estou vigiando os passos de cada um de seus filhos para que não tropecem e estejam sempre seguros em meus braços. Continue orando e dobrando seus joelhos todos os dias, pois assim sua fé aumentará e você verá a minha mão poderosa trazendo mudanças e grandes soluções para todas essas coisas que lhe preocupam. Viva com a segurança de que tudo ficará bem e dê passos firmes para chegar ao maravilhoso lugar onde você quer estar. Vá com alegria e com um sorriso, espalhando minha palavra, minha luz e meu amor. Pois isso deixará confuso o inimigo e fará com que essas pessoas que tentam te prejudicar se deem por vencidas e peçam perdão. Você é meu escolhido e não permitirei que seja derrotado. Eles podem tentar, mas você será testemunha de que todos eles envergonhados serão derrotados. Afaste a negatividade e que seus lábios falem palavras de fé e esperança. Apegue-se às minhas promessas e não perca o ânimo por mentiras, calúnias, insultos ou notícias falsas. Você pode ir muito longe ao lugar onde eu quero te levar, mas poderia ficar estagnado se der mais atenção e acreditar naqueles que querem te guiar para a escuridão. Meu plano é que você seja abençoado e que se cumpra em sua vida meu plano perfeito. Leve isso muito a sério. Já chegou o tempo. Somente de mãos dadas comigo você poderá realizar todos esses sonhos. Mas se você me soltar e se afastar, estará derrotado. E você sabe bem que, afastado de mim, nada pode fazer. Eu quero vê-lo sempre vitorioso. Você não terá que enfrentar sozinho, mas tem que permanecer sob meu abrigo e minha proteção. Muitas situações virão tentar te distrair, mas meu espírito guardará seu coração para que não seja atacado pelo desânimo, confusão e depressão. Se em algum momento da sua vida você se desanimar, tire um tempo sozinho e venha conversar comigo. Eu sei bem o que você está passando, mas quero que desabafe e libere esses sentimentos da sua alma diante do meu altar. Mudarei seu lamento em alegria, seu desânimo em felicidade e o preencherei de força. Retirarei de você toda a fraqueza. Lutaremos juntos. Você não está sozinho. Tenha certeza disso e avance sem medo. Embora tenha que atravessar caminhos sombrios, você é valente e nada te assusta. Me agrada ver sua coragem e sua atitude de vencedor. Gosto de todas as vitórias que conquistamos juntos. São prova da minha lealdade e do meu amor, mas também mostram como você sinceramente entregou seu coração a mim. Há muitas coisas valiosas que quero entregar em suas mãos. No pouco você foi fiel. Por isso, uma maior benção virá. Dê-me sua adoração e louvor. Em sua vida quero ter sempre o primeiro lugar. Vou te mostrar coisas maravilhosas que nunca ouviu ou viu antes. E faço isso porque você está levando a sério seu relacionamento comigo e assim será daqui para frente. Você está entrando em uma nova terra de abundância sobrenatural. Elimine qualquer medo do seu coração e da sua mente. Eu te ajudarei a triunfar. Te ajudarei a vencer se em mim você puder confiar. Eu te pergunto, você acredita em minhas promessas? Uma benção maravilhosa está prestes a chegar. Receba-a porque você a merece pela fé que demonstrou. Você se esforçou e foi valente. E apesar de tantos problemas, o medo não te venceu. Você é uma pessoa de grande valor e de caráter inquebrantável. Apenas a doçura do meu amor e meu carinho sagrado podem te tocar e fazer você chorar. Você tem tanta sensibilidade espiritual. Sabe quando minha presença te envolve e detecta os inimigos espirituais que vêm para te atacar. Mas diante deles, seus joelhos não tremem. Você não é covarde. Não foge como outros fazem. Por isso, o que está por vir é grande. As bênçãos que você está prestes a receber são gigantes. Eu te amo e já demonstrei isso muitas vezes nos dias difíceis, nos momentos amargos. Naquelas noites em que acariciei seu coração com um sonho divino e no dia seguinte, seu ânimo tinha crescido. Você tinha se fortalecido. Podia ver claramente seu maravilhoso propósito e seu belo destino. É por causa da sua fé maravilhosa que estou derramando chuvas de avivamento santo sobre sua vida e sobre sua família. Este é o tempo de curar, de vir à minha presença e colocar diante dos meus pés toda mágoa, toda falta de perdão. É o momento de esquecer as diferenças e ter uma bela reconciliação. Se você aceitar essa bênção, deixe-me então usar você, dar-lhe abundante sabedoria para que seu caráter se fortaleça, para que conheça a minha palavra e possa guiar essas pessoas que tanto ama. Muitos em sua casa ainda não querem me seguir, mas vão mudar de opinião quando virem todas as mudanças que meu amor e meu poder estão fazendo em você. Deixe-se usar por mim. Não tenha medo. Não passará por vergonha. Se alguém zombar de você e quiser causar problemas, trate-os com respeito e eu cuidarei do resto. Remova as queixas dos seus lábios. Alimente-se dos meus mandamentos sábios. Leia a minha palavra. Guarde-a em sua alma. Ame e respeite a si mesmo, assim como eu te amo. Trate sua família e todos com a mesma paciência com que te tratei. Faça isso agora e logo verá esses milagres que tanto esperou. Aqueles de caráter difícil vão mudar. Os que perderam o rumo encontrarão o caminho de volta para sua casa. E quando chegarem, quero que eles te vejam como exemplo e nunca tenham medo de se aproximar de você. Que sintam que você os ama e que, se se aproximarem, você não os repreenderá nem julgará. Você orará por eles com ternura, sem reclamações e sem julgamentos. Como filhos pródigos, eles voltarão arrependidos. Você sairá ao encontro deles e eles virão correndo para você, chorando. Você os receberá com um abraço terno e caloroso. Tirará suas roupas sujas e os vestirá com amor. Perdoará suas ofensas com todo o seu coração. Embora você não concorde com o estilo de vida, os erros e os vícios deles, você não é o juiz. Não estou te enviando para castigar, mas sim para amar assim como eu te amei. Você falhou muitas vezes e nunca te envergonhei. Fui paciente contigo e te perdoei. Te dei mais de uma oportunidade e ainda darei mais, porque assim sou eu. Minha fidelidade é imensa. Minha graça é infinita. Eu sempre perdoo. Mas você sabe que seus erros têm consequências que causam dor. Por isso, seja mais prudente. Você aprendeu a lição. Reconheça que está vivo e perdoado pela minha graça e amor. Pela paciência que tenho contigo, porque nunca te castiguei conforme o seu erro. Venha cada manhã e me dê a oportunidade de te encher de paz. E te dar a sabedoria necessária para que você alcance o carinho e o respeito da sua família. Você os guiará a todos ao meu caminho santo e em um futuro não muito distante. Todos me conhecerão, porque com amor você deu a minha mensagem e com sua atitude mostrou o quanto eu os amo. Servo bom e fiel. Prepare-se para entrar em um tempo de alegria e bênção, vendo como toda a sua casa me reconheceu como Deus e Senhor. Quero dizer-lhe o quanto te admiro. Me alegra ver como você aprendeu a resistir às armadilhas do inimigo. Eu te amo de uma maneira maravilhosa e realmente quero te abençoar. Vou te encher de abundância, paz e felicidade por cada minuto diário que você me dedica. Façamos um trato. Ofereça-me amor de uma maneira sobrenatural. E durante o dia você ouvirá a minha voz onde quer que esteja. Sentirá novamente o carinho das minhas palavras. Você seguirá em frente e todos verão que estou contigo. Sua bênção está a caminho e ninguém a deterá. Em breve você receberá a resposta. Sua necessidade será suprida, sua saúde restaurada e aquela pessoa que você ama voltará para a sua vida. Estou te dizendo isso para que se encha de coragem e sua alegria comece desde já. Muito em breve pessoas e familiares virão te procurar. Quero que vejam seu rosto alegre e rejuvenescido. Que seu sorriso os impacte e que vejam com seus próprios olhos a maravilhosa bênção que darei diante de todos. A palavra foi dada. A abundância está declarada. Eu não minto e o que prometo cumpro. Lembre-se disso constantemente para que sua mente não se encha de ansiedade ou preocupação. Eu mesmo coloco um fim ao seu sofrimento. Seu tempo chegou. Dias de felicidade e momentos agradáveis que você deve valorizar estão a caminho. Não tema, filho. Não chore. Não se desespere. Acredite em mim. Eu sou o seu Deus falando contigo. Acredite em sua alma. Eu escuto o seu clamor. Sinto as batidas do seu coração humilde que ressoa em meu trono. Sua oração abre as portas da minha graça. Derramo em você a minha bênção e meu favor. Minha presença mora com os de fé simples, com os de coração humilde, com todos aqueles que sinceramente invocam meu nome. Esteja sempre ciente de que você pode confiar no meu poder e na minha fidelidade. Eu nunca te deixarei desamparado, não te abandonarei, nem me esquecerei de você ao longo dos anos. Se sofri e derramei meu sangue por você na cruz, não foi para te esquecer. Quando os inimigos e os problemas te atacarem, ou quando você se sentir fraco, necessitado e doente, em todos os momentos estarei contigo. Eu repito sempre para que não esqueça. Eu sempre anseio que você me busque a cada dia, que lembre das minhas palavras. Tenho o poder de te libertar. E se todos os dias te digo isso, é porque realmente farei. Quero que você se encha de fé, que vá dormir com paz em sua mente e descanse bem, que acorde pela manhã com ânimo em sua alma e com a confiança de que minha promessa é inquebrantável e que nunca te abandonarei. Eu não minto, eu te amo, sempre te abençoarei. Assim foi, assim é e assim será. Diga-me agora que você acredita. Quero ver em suas palavras sua força e sua felicidade. Eu sei porque faço as coisas, vejo sua vida, seu futuro. Filho, filha, você não tem por que temer. Segure a minha mão, escute-me, acredite nas minhas promessas, obedeça a minha palavra e tudo irá bem para você. Quando tiver que enfrentar situações difíceis e tomar grandes decisões, venha conversar comigo. Aqui você estará livre de nervosismo e tensão. Seu coração estará tranquilo e em sua mente colocarei a paz que você deve ter. Mas digo novamente, nunca tema, não tome decisões quando estiver irritado, não abra sua boca quando estiver alterado, não responda às agressões, não levante a mão contra ninguém. O inimigo está provocando você para que cometa erros graves dos quais você se arrependerá. E as consequências serão um peso gigantesco que secará o seu espírito, confundirá sua alma e poderá roubar seus desejos de viver. Escute o que estou dizendo. Sim, é para você que estou falando. Você que sente que estas palavras são para você. Guarde esta mensagem. Volte a ouvi-la. Estou falando diretamente ao seu espírito porque quero o melhor para você. É necessário que você decida confiar em mim de todo o seu coração, buscando em minha palavra, diariamente, sua direção, seu rumo. Você verá como falarei de uma maneira tão real que até nos detalhes mais pequenos vou te guiar. Quero que você saia desse poço de aflição, que esse pesar saia da sua alma, que suas emoções não se alterem quando alguém te lembrar do passado e que você não se deprima mais quando as pessoas te julgarem pelos pecados e erros que já perdoei. Decida então por quem você vai viver. Você me dará o lugar que me corresponde ou continuará ouvindo as opiniões daqueles que não me conhecem e que não desejam o melhor para você. Darei força para que você não dependa mais do que alguns pensam e para que caminhe em direção a sua bênção com firmeza, sem buscar aprovação das pessoas, sem olhar para os lados, para que você não se sinta mal com as calúnias que saem dos lábios deles. Venha e me procure, fale comigo, pergunte-me, peça-me, eu te darei, te responderei. Vou te demonstrar que te amo mais do que você imagina. Mas me dê a oportunidade, você verá como o meu santo espírito agita a sua vida de maneira sobrenatural. Confie em mim, tudo ficará bem. Você está esperando boas notícias e elas chegarão em breve. Meu poder se manifesta naqueles que acreditam em mim com simplicidade e sinceridade. Quando você entrega seu coração a mim, quando me dá sua fé completamente e não permite que sua mente ou sua boca expressem dúvidas que te enchem de desânimo, confundindo seus pensamentos. Vale minha palavra e grite com fé. Tudo posso em Cristo. Ele me fortalece e nunca serei derrotado. Quero que seu peito se encha de uma sensação divina que permaneça aí para sempre e te lembre das minhas promessas quando a luta se aproximar. Ordeno agora que você preste atenção quando vier pela manhã e me escutar com todo o seu coração. Desejo o seu bem e tenho para você um futuro de harmonia e prosperidade santa. Quero que a sua família seja livre de toda emoção ruim, que não haja brigas nem divisões em sua casa. Há tantas coisas maravilhosas que posso fazer em seu coração terno e inocente. E é assim que quero que você seja. Você verá com seus próprios olhos como diante de você caem os inimigos e os falsos amigos que às vezes riem de você, que se acham muito sábios, mas fracassam diariamente, que se acham inteligentes e são desprezados pelas pessoas, que se acham ricos e seguros, mas vivem em um poço profundo e escuro de miséria espiritual e a única coisa que podem fazer é odiar e invejar. Você sempre terá a minha bênção, mas também encontrará oposição onde quer que vá. Virá alguém para desafiá-lo e lhe dar batalhas, mas lembre-se disto e nunca esqueça, não tema. Eles se gabam do que não têm e do que não são. Estão cheios de pecado, mas por fora aparentam perfeição. Você é meu filho, minha filha e não há nada nem ninguém que possa enfrentar você porque quem o defende sou eu. Você não está sozinho, não está confiando em um Deus criado pela sua imaginação. Sou um Deus vivo e poderoso, real e majestoso. Meu amor é verdadeiro e já demonstrei tudo o que posso fazer por você. Se você acredita que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, peço que deixe seu like. Sua contribuição é fundamental para alcançarmos mais pessoas que assim como você também precisam ouvir e ser abençoadas. Ao deixar seu like agora, você estará fazendo a diferença e será profundamente abençoado por isso. Não se aflija, não chore, nem se entregue à depressão por causa de ameaças e mentiras. Estou com você, vou livrá-lo dos ataques do mal, dos perigos, da escassez, da morte e da doença. Aceite a minha palavra, receba a minha bênção, diga-me que você acredita em mim. Eu te amo, venha até mim. Hoje você se sente mal, libere o que carrega por dentro. Eu mesmo vou pegar esses sentimentos e transformá-los um por um. A tristeza em felicidade, os remorsos em calma, a culpa em esperança e essa depressão que arranha a sua mente e o obriga a ouvir vozes do passado que ainda mentem para você, eu estou destruindo-a para sempre. Sou o Deus onipotente. Você é meu filho, minha filha amada, que me obedece e acredita em mim. Segue-me fielmente. Você merece essa liberdade que quero lhe dar. Você tem que ser livre hoje mesmo de toda aflição mental pelo poder do meu sangue derramado puro e santo. Ao ouvir a minha voz, receba a cura, saúde completa dos pés à cabeça. Onde você está, levante-se, pegue do chão seus anseios e caminhe. Venha por este caminho que o levará ao topo do monte santo, ao lugar da sua vitória. Estes sentimentos que estou semeando em seu coração estão sendo selados pelo meu Espírito Santo. Esta bênção que coloco diante de você é certa, verdadeira. Você está recebendo, se acredita em mim e na minha palavra eterna. Você não está cometendo um erro ao entregar seu coração ao seu Pai Celestial que o ama imensamente. Não, não é sua imaginação. Milagres poderosos e sobrenaturais acontecerão a todos que me ouvem e se atrevem a acreditar com humildade e simplicidade, que respeitam a minha palavra, que reconhecem seus erros, que deixam a maldade para trás e decidem caminhar com firmeza sem olhar para trás. Eu te amo, filho, filha, quero curá-lo, quero romper suas amarras, estou derrubando toda a maldição e toda a feitiçaria com a qual você foi enganado. Fizeram você acreditar que neste universo há alguém que tem mais poder do que eu. Mentira das mentiras, o céu e a terra estremecem ao ouvirem a minha voz. As forças do mal caem por terra derrotadas, não conseguem se manter em pé diante da minha glória manifesta. Neste mundo não existe nenhum ser humano ou espiritual que possa lutar contra você, prejudicar você ou causar-lhe algum mal, porque agora você não está mais sozinho. Meus braços te envolvem, minha santidade te cobre e o poder do meu sangue te protege dia e noite, não mais tristeza, não mais dor, não haverá mais lágrimas em desespero. Receba e sinta essa paz e felicidade que neste momento lhe dou. Diga-me que você está recebendo, diga-me agora que acredita em mim. Dobre seus joelhos e agradeça por tanto amor e maravilhas que está prestes a ver. Tenho que avisar que você está prestes a chegar lá. Sua espera vai acabar, seu objetivo, seu desejo, sua bênção estão se tornando realidade neste exato momento. Prepare seu coração, porque a felicidade pode ser tanta e sua surpresa tão grande que você vai pensar que não merece tudo o que quero lhe dar. Estou falando a sua alma de novo e peço com doçura, paciência e carinho que renove o seu pensamento. Sim, já sei que você não pode fazer isso com suas próprias forças. Eu te ajudarei no que você não puder, mas você tem que se levantar com fé. Aí está a sua Bíblia. Comece a lê-la diariamente. Busque a companhia de pessoas que o motivem a acreditar, que falem palavras de ânimo e o ajudem a crescer. Não estou longe do seu coração, bem ali ao lado da sua cama. Você pode dobrar seus joelhos todas as manhãs ou simplesmente fechar seus olhos em sua casa ou sair para tomar um pouco de sol, caminhar um pouco, mas onde quer que esteja, fale comigo. Diga-me o que sente, o que pensa, quais são suas razões para viver sempre agradecido, o que e quem faz você se sentir abençoado. Escreva a minha palavra e coloque adiante dos seus olhos em versos curtos que você possa ler e decorar. Medite nelas e grave em sua alma o meu amor, o meu poder e que aprenda a ter a fé para poder acreditar que eu realmente o amo, que quero abençoar você, que tenho para a sua família e para você um plano lindo e perfeito. Elevemos esta oração neste momento. Ó Deus, neste exato momento muitos de nós sentimos o peso do cansaço, o abatimento da alma, como se estivéssemos à beira de um abismo profundo. Mas aqui estamos, Pai, unidos em um só Espírito, suplicando fervorosamente pela Tua divina intervenção. Deus Todo-Poderoso, fonte inesgotável de força e renovação, rogamos que toques agora naqueles que se encontram debilitados, que restaures a fé daqueles que estão desanimados. ilumina, Senhor, o caminho dos que se perderam e que toda a exaustão seja substituída pela vigorosa energia do Teu Espírito Santo. Ó Deus, renova neste instante as forças dessa pessoa. Desfaz, meu Deus, todas as armadilhas do inimigo destinadas contra ela. Eu proclamo com fé inabalável que nenhum plano maligno prevalecerá contra ela. Frustra, Deus de maravilhas, os intentos daqueles que tentam seduzi-la, arrastando-a para longe de Ti. Fortalece essa pessoa, Senhor, para que ela seja capaz de resistir a toda tentação e permaneça resoluta sob a proteção de Tuas asas, ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus das providências, intervém agora nas situações que parecem sem solução, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos ou nas batalhas íntimas. Tua mão poderosa está agindo, transformando lutas em celebrações de vitória, tristezas em cânticos de alegria. Eu repreendo cada sussurro do adversário que tenta infundir dúvidas sobre o Teu amor e Tua presença na vida dessa pessoa. Declaro, ó Senhor, que Tu és o nosso refúgio seguro, nossa fortaleza inabalável, que cada coração ferido seja restaurado, que mentes confusas encontrem a clareza e que almas exaustas sejam revitalizadas pelo Teu poder incomparável. Meu Pai, que a fé dessa pessoa seja inabalável, que a esperança não desfaleça e que o amor por Ti arda continuamente. Concede a essa pessoa a graça de permanecer firme, de caminhar de cabeça erguida, ciente de que a vitória final será uma recompensa abundante por cada desafio enfrentado, cada luta superada. Te agradeço e te glorifico, ó Deus, pois sei que nossa oração já foi atendida e a resposta que tanto anseamos já está a caminho. Se você acredita que essa mensagem pode abençoar outras pessoas, peço que deixe seu like. Sua contribuição é fundamental para alcançarmos mais pessoas que, assim como você, também precisam ouvir e ser abençoadas. Ao deixar seu like agora, você estará fazendo a diferença e será profundamente abençoado por isso.